Olá crianças, famílias, toda a turma da educação infantil, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da educação infantil. Eu sou a professora Rebeca e vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso, um pouco assim abaixo do ombro, estou usando uma blusa vermelha, uma calça azul escura, um tênis cinza e estou aqui no estúdio da Multirio, que é muito bonito, colorido, tem brinquedos atrás de mim, prateleiras, objetos decorativos e hoje tem também aqui na mesinha ao meu lado algumas latas. Hum, como será que vai ser nosso encontro hoje? Ah, tem um monte de coisa legal para a gente fazer, então vamos ficar até o final? Bom, no nosso encontro de hoje nós vamos conversar sobre uma pessoa muito especial, tanto para a nossa cidade, quanto para todo o nosso país. Hum, será que vocês já conhecem? Ó, eu vou dar uma dica. Ela é uma cantora e eu vou cantar só um trechinho de uma música dela para vocês. Será que vocês já conhecem? Ó, eu vou começar essa música e vou tocar uma, batucar ela na lata para a gente acompanhar aqui. Vamos lá? É mais ou menos assim. Eu quero ver você mandar, eu quero ver você mandar, por aí. Eu quero ver você mandar, eu quero ver você mandar, por aí. O samba mandou me dizer que precisa de tempo para pensar ou mudar a cadência do samba do morro ou resolver a mudar o morro de lugar. Vocês repararam que nessa música a gente falou sobre lata? É, o que será então que essa música, essa lata tem a ver com a personalidade que nós vamos falar hoje no nosso encontro? Ah, isso tem tudo a ver com a história de vida de Elza Soares, que como eu falei, ela foi muito importante tanto para a nossa cidade, Rio de Janeiro, quanto para o nosso país. Bom, e essa história conta um pouquinho da história de vida dela, que teve também sucesso e também muitos momentos difíceis e injustos. Bom, a Elza Soares, ela nasceu na favela da Moça Bonita, que atualmente fica na Vila Vintém, lá no bairro de Padre Miguel. Sua família era muito humilde. O seu pai, Avelino Gomes, era operário. E a sua mãe, a Rosária Maria da Conceição, era lavadeira. É, de lavar roupa, lençóis, toalhas, essas coisas. Bom, na infância de Elza, ela gostava muito de brincar na rua, de soltar pipa, de brincar com os peões, ela também discutia com os meninos. A menina Elza tinha que ajudar seus pais também. Aí, sabe como ela ajudava? Levando latas d'água na cabeça. A água, a água que ela não tinha acesso. Isso é uma coisa muito triste e injusta, né? Por isso mesmo, ela tinha que levar a lata d'água na cabeça para ajudar a sua mãe no trabalho dela, que era lavar roupas. Então, é um pouco injusto, porque todo mundo tem direito a ter acesso à água potável. Água potável é assim. É quando a gente pode usar essa água para beber, também para tomar banho, para cozinhar, lavar nossas roupas. E é um direito de todos. Bom, outra coisa também injusta que aconteceu na vida da menina Elza, foi que ela trabalhou muito cedo. E isso não é justo, porque o lugar de criança não é trabalhando, mas sim brincando e estudando, não é verdade? Bom, Elza Soares era uma pessoa incrível. E apesar de todos esses momentos difíceis e injustos que ela passou na vida dela, bom, ela soube transformar tudo isso em força e poesia. E por isso que na música Lata d'água na cabeça, ela diz assim, que a lata d'água representa a arte dela. Não é bonito isso? Olha, hoje eu sei que ela é inspiração para muitas mulheres, inclusive para mim. Bom, eu acho que não custa falar também, lembrar que a Elza recebeu vários prêmios e homenagens. E sabia que ela recebeu homenagens de duas escolas de samba? Ah, ela foi assim um ícone para o samba, sabia? E justamente a escola dela, uma cidade independente de Padre Miguel, homenageou a Elza. Vamos conhecer um pouquinho então do rosto dessa personalidade para a gente, personalidade carioca e brasileira? Olha aí a foto dela. Essa foto é a foto de Elza Soares, ela está recebendo aí uma premiação. Esse que está ao lado dela é o esposo dela, o Garrincha, que foi um jogador de futebol. Bom, essa aí é uma foto mais recente dela. E essa foto é de um álbum que se chama Deus é Mulher. É uma foto bem recente dela e muito bonita, vocês não acham? Bom, então hoje eu vou convidar vocês para a gente brincar com essas latas que eu trouxe aqui. O que vocês acham, hein? Olha, se você tiver lata em casa ou aí aonde você estiver, ah, você bem que podia pegar essas latas e brincar comigo. Ó, a gente vai precisar para essa brincadeira também de uma jarra d'água e também de bolas. Se você não tiver bola pequena, você pode enrolar assim um papel, amassar ele, fazer uma bolinha com papel. E aí a gente vai usar na nossa brincadeira. Tá combinado? Então, eu vou preparar aqui atrás para a gente fazer a nossa atividade. Vamos lá? Então, crianças, agora que eu já arrumei aqui as latas para a gente brincar, que tem tudo a ver com a história da Elza. Bom, eu vou sugerir algumas brincadeiras para a gente fazer em casa. Ó, a gente pode pegar uma bola assim pequena ou ainda menor, tá? E ir jogando assim, ó, para tentar acertar dentro dela. Ui, ela não foi. Agora eu vou tentar de novo. Olha só que legal! Ela entrou lá. Vamos tentar mais uma vez? Ó. Ih, foi embora. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ih, caiu de novo. E vamos lá. Mais uma vez. Hum, não foi de novo. Deixa eu ver agora. Ah! Consegui. Ó. Eu vou sugerir mais uma brincadeira com essas latas. Vê se vocês gostam. Eu vou tentar colocar assim, ó, na minha cabeça e tentar equilibrar. Hum. Caramba! Opa! Caiu! Vamos de novo com outra. Ih, olha só. Agora eu estou conseguindo equilibrar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo levantar com ela. Hum. 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 Peraí. Vamos aumentar esse desafio? Vou caminhar com a lata, ó. Uau! Isso não é fácil, hein? Pode ser que caia a sua lata. Aí você pega de novo e continua. Ah! Caramba! Ó, estou ficando boa nisso. Ah! Se tivesse água aqui, eu ia me molhar com certeza. Ó, agora vamos pensar em mais uma brincadeira com lata? Estava pensando aqui. O que vocês acham se a gente fizesse uma torre bem grande de latas? Então, peraí. Adoram as torres assim. Vamos empilhar elas, ó. Hum. Será que essa torre vai ficar firme? Hum. Hum. Olha lá. Ela está tremendo. Vamos devagarinho. Por mais uma. Ah! Uau! Quantas latas eu já coloquei? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou botar a sexta lata agora. Seis latas. Aaaaaah! Caiu! A gente pode empilhar de novo se quiser. Ó. Mas sabe o que eu quero fazer aqui? Além de derrubar as latas, ó, que a gente pode fazer. A gente vai fazer mais duas brincadeiras. Vou botar as latas aqui. E sabe o que a gente pode fazer? Acertar a lata com a bola. Vamos lá? Hum. Será que eu consigo? Ih! Não foi. Vamos de novo. Vamos de novo. Derrubbei uma lata. Agora, olha, eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. Essa brincadeira agora é refrescante. Por quê? Eu separei uma jarra d'água e nós vamos fazer a transferência de água de uma lata para outra. Aí você vai precisar da ajuda de um adulto para organizar a sua atividade. Combinado? Ai! Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Com a jarra cheia d'água e vou encher a primeira lata. Hum, tá bom. Agora eu vou transferir essa água para cá, ó. E aí? Será que você vai fazer aí em casa? Eu queria bem ver. Se você fizer, faz um vídeo para a gente e marca a hashtag Multirio para a gente ver as atividades que vocês fazem em casa. A gente adora ver essas coisas. E, ó, o desafio, ó, vai ser brincar com latas aí, depois do nosso encontro. O que você acha? E aí? Eu quero ver se você vai conseguir transferir toda essa água de uma lata para outra, sem deixar a água cair. Será? Agora, se cair, não tem problema, porque é refrescante essa brincadeira com água. Olha! Quanta água! É isso aí, crianças! Hoje, no nosso encontro, a gente se divertiu pra caramba, não foi? Poxa, a gente brincou de vários jeitos com as latas. E aí? Você conhece outro jeito de brincar com latas? Olha, eu gostaria de saber o que você tem de criatividade aqui para fazer com essas latas. E gostei muito que hoje, no nosso encontro, nós falamos sobre Elza Soares, que é uma personalidade que me inspira muito. Espero também que a história dela, a arte dela, tenha inspirado você aí também. Ó, você já está convidado para o nosso próximo encontro da educação infantil, tá combinado? Um beijo para você e até mais. Tchau!